Parada dos Esportes São dezoito horas e vinte e nove minutos Seguimos com o nosso Parada dos Esportes Seguimos com entrevistas interessantes Hoje o convidado é especial Toninho Cecílio, zagueiro renomado do Palmeiras Atual treinador E que quando passou pelo São José Esporte Clube Fez história, deixou uma marca importantíssima Antes de mais nada pra saber do momento dele Afinal, dirigindo o Água Santa Tem jogo amanhã em Diadema contra o Mirassol Já concentrado pra partida de amanhã Boa noite Toninho, prazer falar com você de novo Opa, boa noite a todos vocês Um grande abraço a Rádio Piratininga A todos os torcedores de São José Uma passagem bacana Hoje eu vivo em São José Minha esposa trabalha em São José Em outras cidades também E nós vivemos Eu e minha família A Michele, a Antonella Gosto muito de São José E tivemos uma passagem muito feliz Sofrida, né? Sofrida, mas quem viveu aquele momento Pelo menos o final do campeonato Foi fitorioso Conseguindo a permanência na Série A1 Daquele ano É um grande prazer pra mim Falar com todos vocês Valtencio que realmente viveu aí Eu tenho um carinho muito grande Porque é uma pessoa Uma pessoa que cobria E o profissional que cobria o clube É uma pessoa que eu respeito bastante Olha, Toninho, já que você Ressaltou essa questão aí Da sua passagem por São José Por ser um morador da cidade Marido da Michele Sampaio Nossa colega de imprensa Competentíssima Apresentadora de televisão É, falar do São José Quando o Toninho, o Cecílio Vem na pauta Teve aquele gol histórico Que é sempre bom e gostoso A gente recordar Última rodada do Paulistão Da fase de classificação São José dependia só dele Pra escapar do embaixamento Mas precisava ganhar de um Rio Branco Que já cumpria a tabela O Botafogo de Ribeirão Preto Tinha interesse em um tropeço Do São José O Juventus também jogava Pra ganhar e se livrar Se não conseguisse ganhar Dependeria de um tropeço do São José O Rio Branco veio Com certeza vitaminado Com mala Veio com um time bom A dupla de volantes do Rio Branco Era simplesmente Mineiro e Marco Sena E a dupla de ataque Cure e Marcelinho Paraíba E os caras deram um trabalho enorme Até que aos 37 minutos do segundo tempo O zagueiro Toninho Cecílio Virou centroavante Num levantamento da direita Subiu mais pro marcador O goleirão não acreditou Ficou no meio do caminho Quando ele olhou a bola por cima dele Foi entrando E aí o São José Escapou do rebaixamento Que seria um golpe muito duro Para um time que tinha voltado A elite no ano anterior E começado o campeonato Empatando com o Palmeiras Em casa Com o Super Palmeiras Da Parmalate Coisas e tal Então é sempre bom lembrar Essa história Porque afinal de contas Nós não sabemos Quando de novo O São José estará Na primeira divisão E se quando estiver Terá que passar Por esse sufoco de novo Viu Toninho É então Uma pena A história do São José Outro Eu estava falando aqui Eu estou no Água Santa E um dos diretores Aqui é o Eduardo Ferreira E eu acho Até a gente estava conversando O Eduardo tem um carinho Muito grande Pelo São José Porque ele foi diretor Com o Robertinho Eu acho que no último Grande momento Acho que faltou um ponto Para subir novamente Eu não lembro o ano Exatamente Tem uns 6, 7 anos Acredito O Eduardo Que foi muito tempo Também gerente Do Guaratinguetá Ele está aqui comigo No Água Santa A gente estava conversando Sobre isso E assim Aquele ano Foi um ano muito Muito bom O São José Teve um patrocinador De peso Que foi a Texade O Márcio Da Texade Falecido O Márcio Ali em Donício De Brito Também era presidente Assim Houve um movimento Para que as coisas Fossem diferentes Eu cheguei um pouquinho Depois Da pré-temporada O campeonato Já estava em andamento Mas eu lembro Que tinha Wagner Mancini Sérgio Guedes O Jean Carlos Além do Silva Que é daí De São José Outros Outros jogadores O time era bem consistente Assim E a gente Marcos Paulo Lateral do Santos Lateral esquerdo E assim Nós 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 tínhamos Uma Quase que a gente Eu lembro De um De um penúltimo jogo Esse O Rio Branco Foi o último jogo Realmente um grande time Do Rio Branco Mas o penúltimo jogo A gente deu muito azar Quase que Nós nos livrávamos Acho que foi em Arara Se não me engano E acabamos tomando um gol No último minuto O que fez ainda O sofrimento Ir para a última partida Mas felizmente Deu tudo certo Até Fazendo justiça Até ao treinador Da época Desse jogo Foi Professor Silinho O Silinho Teve uma participação Muito forte Nesse gol Que eu fiz Porque Ele mandou Eu ficar lá na frente Nós perdemos Um jogador expulso Quer dizer O Giancarlo Foi expulso Logo No início Do segundo tempo Acho que Dez, quinze minutos E ele mandou Eu ficar no No ataque Um a menos Até Então Se a gente toma O segundo gol Ali Acho que Já estava Um a zero Por Rio Branco Se não me engano Ou zero a zero Só sei que Se a gente toma Um gol Eu ia ter que Fazer dois gols E ele foi ousado Inclusive Acabei fazendo o gol Ele faleceu Esse ano Acho que foi esse ano Que o Silinho faleceu E fazer essa homenagem A ele E a sua justiça Porque ele Que foi Um treinador ousado E vislumbrou Aquela situação Porque ele me conhecia Bastante De São Paulo E Palmeiras Todos aqueles anos Ele me conhecia Sabia que eu tinha Uma boa impulsão Tinha uma boa bola Aérea Sempre fazia gols Por cima E ele arriscou Bastante E foi feliz Tirou Fez com que O São José Permanecesse Através do conhecimento Da ousadia dele É E agora que você É treinador A gente lembra Assim dos detalhes Por exemplo Foi montado o time Pelo Cabralzinho Jogadores importantes E já Experientes Bons jogadores Você Wagner Mancini O Giancarlo Marcos Paulo Sérgio Guedes Goleiro E uma mescla Com jogadores Mais novos E outros Que não Não pareciam Suportar a pressão De uma Serie A De Campeonato Paulista A gente tinha o caso Do Davi O zagueiro Que já havia parado De jogar Esse jogador Do Santos Acabou voltando Sentiu a pressão Sentiu o peso E mesmo assim Diante das dificuldades É Sai o técnico Cabralzinho Aí fica o Fecina Como técnico Interino A coisa não anda Aí o Mauro Assessor técnico Do Nelsinho Batista Vem aqui Assiste ao treinamento E o São José Vai jogar no Canindé Contra o Corinthians O Túlio Maravilha Desencanta Perde por 5x2 Gera crise Aí vem o Silinho Aí o Silinho Vem Consegue um empate Com o São Paulo Ganha do Corinthians Aqui no Martins Pereira Foi Foi de uma emoção Enorme Naquele ano Viu Taninho É Na verdade A gente tem bastante Experiência No Campeonato Paulista E agora mais ainda Como treinador Já fui gestor Fui campeão Paulista em 2008 Como gestor Do Palmeiras Tive Em semifinal Com times do interior Com o Grêmio Prudente Em 2010 Assim Quando você vai montar Ele é um campeonato Atípico E hoje Ele ganhou Uma Um viés Assim vamos dizer Ele é um campeonato Muito rápido Ele está pior Ele está mais perigoso Melhor dizendo Do que Do que antes Então é muito importante A montagem A pré-temporada É Por exemplo Hoje como ele é um campeonato Muito rápido Vou te dar um exemplo Por exemplo Você citou o Davi O Davi vinha Um período sem jogar Aliás Ele era grande atleta Grande zagueira Seleção Seleção brasileira Sub-20 Grande zagueira Realmente Um grande companheiro Mas no entanto Ele vinha um pouco Sem jogar Por exemplo Hoje Se você traz um jogador Que não tem um ritmo De jogo anterior No ano anterior Se não jogou Segundo semestre O time sofre Porque o campeonato É muito rápido E precisa de jogador Com potência Força Velocidade Parte física em dia Porque ele encolheu Ele enxugou O campeonato paulista Enxugou os estaduais No geral Então hoje É muito É preciso ter muito cuidado Na montagem E no trabalho De pré-temporada E já era difícil Naquela época Mas nós tínhamos Um time experiente Eu acho que Não era pra ter passado Por aquilo Acredito Tinha o Pedro Paulo Também lembra Do Pedro Paulo Zagueiro de Santos Perfeito Lembro Me lembro Bom zagueiro E o Ronaldo Também Era um zagueiro Que apareceu Mais jovem Eu não sei se foi O Cabralzinho Que trouxe Acho que sim Acho que sim Da portuguesa Santista É isso mesmo Isso Ronaldo Canhoto Canhoto Mas assim Se você Começa mal O Paulistão Para se recuperar Para os times Do interior E o São José Vinha um tempo Sem disputar É perigoso Você Sofre Para se recuperar Você começa mal O campeonato Não tem muito espaço Para as equipes Que tem um menor Orçamento Tudo é clássico Todos os jogos São clássicos Então Preciso Um cuidado Muito grande Na montagem Na condução Do grupo Dos trabalhos Na verdade Então Não dizendo Que naquela época Foi ruim Eu não estava Na pré-temporada Mas você vê Grandes treinadores Cabralzinho Era excelente Dois anos Três anos Dois anos Antes Ele havia sido Vice-campeão brasileiro Com o Santos Jogando um futebol Maravilhoso Cabralzinho É um treinador Que eu admiro muito Silinho Nem se fala A experiência dele Mas às vezes Mesmo assim As coisas não andam Como a gente Prevê E naquele ano mesmo O São José Contratou o Naldinho Ponta-direita Que no Bahia Deitava e rolava Era um jogador No Nordeste Ídolo Super conhecido Até na estreia Fez um gol No Palmeiras No empate por um a um Mas ele já veio Com uma contusão antiga E caiu naquilo Que você falou Precisou de muito tempo Para se recuperar Aí como o time Precisava dele Voltou antes da hora Se machucou de novo E aquele que seria O grande jogador Do ataque Praticamente Acabou sendo Uma peça nula Que até atrapalhou O trabalho Então também tem Muito disso A questão do time Ter a estrutura Necessária Para contratar Um jogador Que tem nome Tem histórico Mas que naquele momento Já não tem mais A mesma potência Física Para executar O que sabe Né Toninho Sem dúvida A experiência É muito importante No entanto Há jogadores No mercado Que tem experiência E ainda tem Um número baixo De lesões Recentes Tem ainda Uma força Tem uma velocidade O Naldinho Trocava bola Para dentro De referência Sabe Eu não lembro É quem E canhoto Com velocidade Ele atuava mais Pela beirada Do campo Isso Ele jogava mais Toda essa dependência De achar que o Silva Ia explodir Naquele campeonato Cai naquilo Que eu acabei De comentar aqui Às vezes você esquece Primeiro de montar O time Para depois Lançar os jogadores Você quer lançar Os jogadores Já na montagem Do time Não faz Nenhuma coisa Nem outra Precisa O jogador Mais jovem Para estourar Ele precisa De um suporte Uma engrenagem Que funcione bem Eu lembro Que o Silva Gostava muito Do Silva Tinha muita força Um atleta De velocidade Mas realmente Você lembrou bem Ele era Ele era mais de beirada Né Então precisa Alguém Para completar A jogada dele Precisa alguém Para acioná-lo Com qualidade Não que não tivesse Veja bem Eu não estou É Mas assim As peças Precisam se encaixar Quando você vai montar Né Talvez Não tenha acontecido isso Se você tenha montado Um bom time Eu lembro Que o Wagner Mancini Por exemplo Que é um jogador De meio de campo Naquela época Ele já era veterano Também igual a mim Tinha seus trinta e poucos E ele já Ele já não era Ele sempre foi um volante meia Na base do Guarani Ele era meia Clássico Mas ele chegou a jogar Nesse campeonato Para você ter uma ideia O Silinho O colocou Não sei se você lembra Em alguns jogos De líder Atrás da zaga É verdade Com o Olindo De volante Que era mais jovem Mais Mais força Na marcação E o Wagner Mancini Dando um apoio Ali na zaga Com você E o Ronaldo Porque o Wilson O Wilson lateral direito Também tinha limitações E o Marcos Paulo Era uma válvula de escape Como o time não tinha Um funcionamento bom De meio campo Era com o Marcos Paulo Que as jogadas Saíam também Na lateral esquerda Exatamente Exatamente Então o Marcos Paulo O Lucilinho Fez três zagueiros Sem um zagueiro Sem um dos zagueiros Na verdade o último O líbero Lá atrás da zaga Era o Mancini Sendo que o Mancini Foi o homem contratado Para articular Correto? Ele que era o dono Do meio de campo Ele que era Para ser o dono Do meio de campo Ele passou a jogar Atrás Para dar liberdade Para os alas Para os laterais Acho que era o Rogério Do Santos O lateral direito Lembra? Depois virou o Wilson Porque o Rogério Não tinha tanta velocidade Na forma do filhinho jogar Ele botou o Wilson Na direita O Marcos Paulo Na esquerda Porque na frente Era o Kernen Na ponta direita Que foi um jogador jovem Que acabou não vingando No futebol O Silva na esquerda Aí como ele não tinha O centroavante especialista De vez em quando Jogava o Wagner Ele soltava o Jean Carlos Mas caiu naquilo Que a gente comentou Não prendia a defesa Às vezes do adversário Lá foi o que aconteceu Em Araras O time empatava Jogava bem Dois a dois Mas aí não segurou Lá na frente O União foi pra cima E o Sérgio Lobo Fez um gol na gente No finalzinho E quase que a gente Depois dança É aquele gol lá Foi uma coisa de louco Quando eu encontro O Wagner Mancini Que é meu amigo Até hoje A gente sempre lembra Desse gol Porque nós estávamos Com o resultado O resultado já livrava Já garantia permanência E a gente começou Acreditou Não é possível A gente vai depender Do último jogo ainda Acho que saiu a bola Já acabou o jogo Lá em Araras E assim A gente sabe Como é a torcida Do São José Ela é muito apaixonada A gente tinha Um comprometimento Muito grande Porque o Mancini Eu particularmente Todos nós ali Nós tínhamos Uma responsabilidade A gente Não é uma passagem A gente quer deixar Quer fazer uma boa campanha Tem o Nome Azelar Tem o clube A história do clube São José É um clube importantíssimo Então a gente sempre Cresceu no futebol Na infância Tendo o São José Jogando contra Flamengo Contra São Paulo Quando disputou no título De Paulistão Quer dizer Então A pressão Assim De Interna Nossa Era muito grande Também Sabe A responsabilidade De De deixar o time Pelo menos Deixar a equipe Na primeira divisão Onde nós tínhamos Encontrado Nesse ponto aí Vocês foram competentes Foi isso que vocês Disseram Quando viram Que não dava mais Para pensar Em classificação Em algo diferente Vocês avisaram Olha Podem ter certeza Que na primeira divisão O time vai continuar A gente pode sofrer Até o final Mas nós vamos Dar um jeito A conversa Está muito boa Até esqueci Eu tenho um intervalo Aqui Você volta comigo Daqui a uns dois minutos Pode ser Não tem problema Claro 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 Vou ter Com o maior prazer Então tá bom Dá pra tomar um suco Tomar uma água Aí Tá bom É Tá bom Obrigado Um abraço Até daqui a pouco São 18 horas e 52 minutos Estamos entrevistando Toninho Sicílio Ex-jogador Atual treinador Participou do último ciclo Do São José Como time da primeira divisão Do campeonato paulista E agora disputando o paulistão Dirige o Agua Santa O Agua Santa Que amanhã recebe o Mirasol E depois na última rodada Da fase de classificação No domingo Irá visitar o Palmeiras E o Toninho Sicílio Falava que esse campeonato Ele é muito traiçoeiro Ele é muito rápido Quem começa mal Dificilmente se recupera E ao mesmo tempo também Ele chega numa reta final Deixando alguns times E situações Bem interessantes O próprio Agua Santa Ele ainda Corre risco De rebaixamento E ao mesmo tempo Pode ainda garantir A segunda vaga do grupo E chegar na reta final Do campeonato Não Toninho Exatamente O Agua Santa Começou muito mal O campeonato Embora tenha montado Um bom elenco Eu considero um bom elenco Mas começou mal Três derrotas E houve a troca De treinador Veio pintado Agora o pintado Não ficou E eu recebi esse convite Para terminar o Paulistão E eu achei um convite Muito bom Para mim Interessante Porque Eu sei que a responsabilidade É grande Já passei por isso Em alguns clubes No futebol paulista E conseguir tirar a equipe Dessa dificuldade E até classificar Que foi o caso Em 2015 Do 15 de Prascaba Que estava bem Embaixo na tabela E a gente até terminou Na fase seguinte De classificação Claro Tinham mais jogos Na época A tabela A tabela ainda Apresentava mais oportunidades Agora Eu acho que a gente vive Disso Eu acho que a gente vive Desse tipo De compromisso De desafios De aceitar esse tipo De trabalho O Água Santa Eu já tinha visto jogar No Campeonato Paulista Vários jogadores Eu gostava deles Eu acompanho Há muito tempo Na carreira Onze atletas saíram Após a pandemia Onze atletas saíram E nós fizemos Uma 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 recomposição Com sete atletas E acredito Que nós fizemos Fomos felizes Nessas Nessas substituições Porque Eu acredito Que o time Não só manteve A qualidade Como Até Possa Entender Que a equipe Ficou mais veloz Mais rápida Com os atletas Que nós Trouxemos Junto com a diretoria E também A base Que foi montada Permaneceu Com Luiz Ricardo João Vitor Giovanni Goleiro Muitos Muitos atletas Que trabalharam Comigo Jogadores Interessantíssimos Assim Com 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 boa História No futebol História Sólida Sabe Então Eu acredito Que a gente Possa conseguir Amanhã nós Temos o Mirassol Jogo difícil O Mirassol Vem bem Vinha bem No campeonato Também tem Tem mudanças Mas Mas também Vi que chegaram Jogadores muito Interessantes Lá E depois O Palmeiras Que Que No Allianz Então assim São dois jogos Bem difíceis Mas assim Eu estou Bastante Feliz Com a produção Da equipe Eu procurei Fazer uma Pré-temporada Diferente Voltada Já lá Logo na segunda Semana A gente Precisou Pular algumas Etapas E eu Acho que O planejamento Foi bem Adequado A essa nova Realidade Uma Pré-temporada Um pouco mais Curta Para voltar E jogar Duas decisões Pedia Um trabalho Diferenciado E nós fizemos Isso Um trabalho Bem voltado Para o conjunto Para ganho De entrosamento Muito rápido Mais rápido Do que o normal Sem deixar De trabalhar Força Sem deixar De trabalhar Resistência Dentro do trabalho Com bola Priorizei Alguns trabalhos Onze contra onze Campo todo Porque o jogador Ficou três meses Sem jogar Então ele precisava Desse espaço Então a gente Reduziu Alguns trabalhos Que hoje São feitos Em maior frequência Que são os trabalhos Reduzidos E fiz mais trabalhos Na segunda Com o campo Todo Onze contra onze Enfim Com certas Regras Enfim Eu achei que Fizemos um planejamento Voltado Para esse tipo De problema Que a gente enfrentou Que é Fazer uma Pré-temporada Curta Para voltar E jogar Duas decisões Então Não foi uma Pré-temporada Normal Nós nos preparamos Bem para esses dois jogos Agora Algo que É inédito Para todo mundo Eu há quarenta anos Acompanhando A movimentação Do São José Eu já vi Concentração fechada Antes de um momento Decisivo Uma concentração Mais aberta Treinos liberados Para a imprensa Treinos fechados Coisa e tal Agora nesse momento De volta de pandemia Vocês ficam Numa bolha Vocês tem que ficar Trancados Trancafiados Esperando o momento De ir para o jogo O que tem de mais Diferente Assim De interessante Para quem Está voltando Agora com essa Pandemia Toninho Sim Exatamente isso Desde que nós Fomos Viemos Nos apresentamos Para a pré-temporada A diretoria Nossa Nos propiciou Um Um período Num grande CT Num ótimo CT Para treinamento Fora de São Paulo Em Itu Nós ficamos lá Duas semanas E voltamos Direto Para um hotel Aqui Em São Caetano Próximo de Diadema Daqui nós não saímos mais Até o campeonato Paulista acabar Para a gente Então se nós Não nos classificarmos Domingo Acaba o campeonato Para a gente É Mas aí tem a A disputa Do interior Conforme a nossa Classificação Pode ser que a gente Continue Na disputa Do título Do interior Se nós avançarmos Na competição Aí tem um jogo Já logo No meio da semana Contra o Santos Já está classificado Na nossa chave Um jogo só Contra o Santos No mando No mando do Santos Que tem a melhor campanha Enfim E aí vai indo Então assim É um procedimento Adequado Acho que a Federação Paulista está de parabéns Porque É a federação Que melhor Lidou com esse tipo De problema Com muita responsabilidade E com um protocolo Muito rígido Para você ter uma ideia Não sei se tem tempo Voltencio Posso continuar Ah mais dois minutinhos Aqui estourando Senão o pessoal Pega o meu pé depois Não rapidinho Até os estádios Eles são Divididos em três cores Tem pessoas Tem pessoas que podem entrar Num espaço Não podem entrar No outro Tudo isso Enfim Está muito bem organizado Muito obrigado Você vê A gente teria assunto Para continuar conversando Mas eu tenho que segurar Por aqui mesmo Daqui a pouco A gente encerra o programa Prazer enorme Falar de novo com você Aqui no Rádio Esportivo De São José dos Campos E boa sorte Nessa retomada Do Paulistão Grande abraço Viu Toninho Muito obrigado Voltencio Um grande abraço Falar com você Uma pessoa que eu respeito Muito Um amigo Uma referência No esporte No futebol De São José Muito obrigado Um grande abraço A todos os ouvintes A Rádio Piratininga Todos vocês Estou sempre à disposição Para vocês Valeu Falamos com o Toninho Cecílio Hoje técnico do Agua Santa Que amanhã Pelo Paulistão Vai jogar contra o Mirassol Amanhã a gente volta Com o nosso Parada dos Esportes Mais do nosso conteúdo Você encontra na nossa página No Youtube E eu volto aqui Para a redação Do site esportivo JogandoJuntos.com.br Tenham todos Uma boa noite E até amanhã ZYK Seiscentos e sessenta e um Setecentos e cinquenta Kilohertz Super Rádio